Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo. Se você quer prestar atenção num vídeo interessante agora, esse vídeo é um vídeo de apresentação, tá? Da evolução que está acontecendo hoje na área que corresponde à automobilística, né? Que se chama carro elétrico, tá? Eu estive estudando, eu estou fazendo um curso com o saldo, né? Da Tesla Brasil, estou fazendo um curso com o saldo. Já fiz um NR10, tá? Temos que ter o NR10 pra trabalhar com a voltagem, né? Com eletricidade. Olha só, aqui nós temos aqui, ó. Isso aqui é um controlador, tá? Ó, AC, corrente alternada, tá? Esse aqui é um Zap, da Zap do Brasil, tá? Um abraço aí também pra toda a equipe da Zap. Ótimos controladores na Zap, tá? Se você quiser aí botar no Google Zap do Brasil, aqui, ó, entra 48 volts e sai aqui, ó, 48 volts alternado. Presta bem atenção, quero te mostrar esse vídeo aqui. Isso aqui é uma série que nós vamos estar começando, nós estamos num projeto novo aí. E eu quero agradecer primeiramente. Eu quero te mostrar aqui, presta bem atenção aqui, Vê. Tudo aconteceu, né? É um desejo no coração de ir pra algo mais moderno. Algo futurístico, né? Algo que não polua o ambiente. Eu quero agradecer aí o Maurício, né? E o Fagner, da Fulmac, aqui de Cachoeirinha. Eles vieram aqui me visitar, o Maurício, né? E aí eu digo, ô, mas tu trabalha com empilhadeira? Trabalho? Não, eu quero transformar um carro elétrico. E ele me recebeu ali, maravilhosamente, né? Uma pessoa muito educada. O Fagner ali, a sua equipe ali da Fulmac. A Fulmac, se você botar aqui em Cachoeirinha, é de manutenção, de empilhadeira, de venda também, de locação, tá? Eu quero agradecer. Através do Maurício, ele me indicou. Luciano Borba, da Borbatec, ali de Gravataí. Também especialista em conserto, tá? Em venda e também de carregadores também, viu? De módulos e carregadores. Borbatec. Eu vou deixar todos esses telefones aí, do Maurício, do Luciano Borba, através do... Depois eu voltei para o Maurício, e aí eu conheci o Claudio, especialista em software. Porque para mexer no controlador, nós precisamos de software, né? Para nós conseguir programar, nós precisamos de software. Então vai ter o telefone do Claudio, que é software, é o Claudio, né? E que você quer também. No final, olha só quem eu encontrei. Através, voltei para o Maurício de novo, né? Fui no Maurício, conheci o Borba. Fui no Maurício, conheci o Claudio. Fui no Maurício, conheci o Marcelo. Marcelo. O Marcelo ali da MG Martins. Aqui em Canoas. E olha só o que eu adquiri ali com o Marcelo. Olha só. Aqui está o pai agora, né? Olha só. 14 quilowatts. Mais ou menos 19 cavalos. Cavalos a vapor, né? Mais ou menos 19 cavalos. Imagina. Mais ou menos correspondente a um motor aí de 70 CV, mais ou menos. Tá? Um motor de 70 cavalos, mais ou menos. Está aí o motor, está aí o projeto. Eu agradeço a todos vocês que fizeram parte desse princípio de sonho aí, tá? Um abração do professor. Estamos aí agora, deixar, acalmar um pouco agora. Não é uma situação muito boa. O Brasil está, o mundo está passando aí. Uma grande provação de Deus aí. Então nós temos que ficar aí na fé em Jesus Cristo. Então isso aí eu quero agradecer. Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para agradecer. E vai ter muitos e muitos mais vídeos aí, né? Para explicar o funcionamento. Como nós vamos fazer a rampa. E vamos fazer um giga. Vamos fazer um dinamômetro. Para fazer uma rampa para esse motor, tá? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço, professor.